Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindos à minha casa. Bem-vindo à Casa Farina, o local de criação da água de colônia. Farina, 1709, é a fábrica de perfume mais antiga do mundo. Deixe-se levar pelo mundo das essências e pelo mundo do perfumista Farina. Rococó, uma época de luxo. Foi aí que Farina criou o perfume que ainda surpreende as pessoas. O de colônia, ou água de colônia, foi o nome que ele deu ao seu perfume, que lembrava as manhãs de primavera depois da chuva na Itália. O que você encontrou no museu? Frascos, história da casa, quadros, porcelana e perfume. Música 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 Música